Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com a nossa base do desafio Hardcore e conforme prometido, vamos finalizar essa parte do encanamento aqui que já secou a água. Eu fiquei de puxar uma prioridade pra cá, pra baixo, é aqui, prioridade primeiro é pra baixo, pros banheiros e pra aquela área e depois sobe, fiz errado na verdade né, se eu puxar pra cá ele vai dividir aqui de novo, então ainda tinha faltado uma ponte aqui e eu não vi. Então aqui ainda tem uma ponte, aqui, então este cano sai, este cano sai e aqui entra um cano. Vamos dar prioridade alta pra cá, deixa eu ver se vai dar tudo certo aqui. Começou a parar já aqui a produção de água por causa da temperatura né, vou ter que diminuir isso aqui pra 18 graus. Pra passar incessante, porque a temperatura começou a baixar demais já aqui ó, talvez eu tenha que pôr outra bomba aqui dentro viu, o ideal é eu colocar outra bomba aqui dentro só pra puxar água pra... Ahn... deixa eu ver... Só pra puxar água pra cá, viu, pras plantas de seda. Vou construir essa parte aqui agora. Chegou mais um duplicante, vamos ver. 5 de atlético, 5 de criatividade, 4 de atlético, 5 de agricultura, roncador... Não, nenhum desses me interessa. Só o arenito mesmo. Prioridade alta aqui na construção dessas pontes. E a plantação tá parada. Vamos pessoal, vamos dar uma trabalhadinha. 2, 4, 6 aqui e depois falta 4 aqui em cima. Aqui eu dei uma liberada na armazenagem tá, porque tinha água fria aqui dentro, água poluída fria. Então eu usei o esvaziar a armazenagem aqui tá. Se você coloca sua opção aqui, ele tira a água que tá dentro do... Do... Da horta. E aí faz entrar uma água mais quente. Então a temperatura aqui dentro já deve estar estabilizada já. 39 graus. Aí agora nós temos a plantação de pimenta coquinho já com a água quente. Tá sendo aquecida aqui pelo nosso resfriador aquático, então tá perfeito. Será que ficou tão longe né? Poderia ter feito essa plantação aqui ó. Aqui embaixo. Ou aqui mesmo também. Mas tá bom. Beleza. Não lembro nem porque eu fiz a plantação de pimenta coquinho aqui em cima. Essa aqui é a realidade. Não lembro mesmo. Vamos ver se construíram aqui, se deu certo. Hum, saí daqui, beleza. Aqui. Subindo. Aqui só não tá descendo porque a bomba ainda tá aqui tá. Desconstruindo essa bomba aqui resolve esse encanamento. Ou deletando esse encanamento aqui ó. Aí começa a descer a água. Vai desconstruir ali. Aí a água começa a descer. Prioridade pra baixo. Depois, prioridade pra cá pro banheiro. E por último, se sobrar, vai pros frutos de seda. E aí se encher o fruto de seda, a água começa a vir pra cá. Tá? Pro reservatório. Então a prioridade primeiro é dos banheiros. E daqui da nossa bomba d'água. A segunda prioridade é nos frutos. E por final, o que sobrar, volta pra cá pro reservatório. Tá? Então a nossa prioridade tá dessa maneira. Tá ótimo. Vê como é que tá a temperatura da base. Ótimo. Os canos tão azul. Tá passando a água a 7 graus dentro dos canos. Tá. Tá resolvida essa parte. Temos pimenta coquinho. Tranquilo. Agora vamos pra cá. Vamos continuar essa brincadeira aqui. Aqui eu preciso derramar a água dos dois lados. Pra gente fazer aquele airlockzinho maneiro. Com 30 gramas de água. Pra não ficar gastando muita água à toa também. Precisa de ter muita água no jogo, né? Mas é um airlock mais simples de fazer. De qualquer maneira eu preciso derramar a água lá dentro. Então... Essa água poluída vai me atrapalhar. Pra que ela não me atrapalhe, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou mandar essa água poluída aqui lá pra baixo. Essa aqui. Eu vou construir até lá em cima. Então... Essa água poluída aqui também eu vou mandar lá pra baixo. Ou mais. E essa aqui também. Vai me atrapalhar também pelo visto. E aí eu fico com esse espaço livre aqui pra fazer... Toda parte da geração de energia e... Controle aí do nosso... Oxigênio. Cubos radiadores. Olha... Tá vendo? Eu diminuí a prioridade. Agora a prioridade tá muito alta em cavar. Prioridade. O Lucas, ó. Ah, mas ele tá... Ele tá doente. Ele pegou o pulmão de limão. Ele tá quase se curando já. Tocas. Tocas. Mão de limo. Faminto. Mas tá com caloria de sobra. O importante é que plantamos a pimenta coquinho. Mandar essa água aqui lá pra baixo. E deixa eu fazer aqui, ó. Um aqui. Um aqui. Fazer dois desodorizadores aqui que vai encher uma quantidade razoável aqui de água poluída. Não consigo secar. Ah, já tem líquido demais. Caramba, demorei. Poderia secar aqui e evitar de depois ficar... Carregando essa água pra cima e pra baixo. O limo que cair aqui vai cair na água ali embaixo. Então não vai... Não vai prejudicar a gente. Como que essa água vai começar a evaporar. E eu consigo tirar ela daqui mais fácil. Que no momento ela tá me atrapalhando lá em cima. Então aqui... É água limpa. Em prioridade 9. Aqui também. Vou copiar. E ativar autoengarrafar. O ativar em autoengarrafar não copia, tá? Então se você tiver com uma... Com uma torneira aí com o autoengarrafamento ativado. Ela não copia o autoengarrafamento. Se você copiar as configurações. Limpar esse chão aqui. 200 kg. Coloquei aqui de água. Vai cair água lá embaixo de novo. Depois é só secar. Aqui é só um fiozinho d'água. Então aqui já era. Esse lado aqui eu já posso... Deletar. Só essa aguinha aqui já gera nosso airlock já. Correndo de fome? Ah, ele tá no... Tá na enfermaria. Tem oxigênio poluído só e não tem germes. Então não tem problema. Só pra desencargo de consciência. Colocar um desodorizador aqui em cada... Cada ponto aqui pra não ter erro. Opa, faltou plantar mais cogumelo, né? A horta aqui tá no esquema pra plantar o restante que faltou. Essa água aqui pra não acumular demais. Acabou o nosso carvão? Acabou. Acabou porque eles pararam aqui, ó. A única pessoa que escava aqui é o... É o Lucas. Pegar mais carvão aqui rapidinho. Só pra não parar... Nossa produção. Tem mais lugar pra pegar carvão aqui rápido. Também, ó. Tá acelerado aqui. Esse é o problema de pegar o pulmão de lima. Ainda mais o... O escavador. A gente precisa limpar uma área onde tem... É... Onde tem... Apsalito. E ele tá doente. E aí atrasa todo o desenvolvimento. Inclusive eu tô esperando até agora o... O... Sovou o framito, mas ele não... Não escavou ali ainda porque ele ficou doente, né? Já ele fica bom. Ele tá tomando uns placebo aí. Tá de boa. Já ele sai daí. Paciente fujão. Esse duplicante não pode receber cuidado médio quando estiver fora das... Sentindo-se melhor. Acho que... Curou, né? É isso. Tá curado. Beleza. Agora ele vai voltar pra... Pra ativa. Já deve tá indo escavar já a essa altura. É ele aqui, né? Beleza. Voltou. Vai, mano. Libera esse carvão aí pro povo. E ferro aqui também. Já faz tudo que tem que fazer. Ele vai... Ele ganha 10% de recuperação de imunidade, tá? Por um ciclo e meio. Que é o bônus de Sentindo-se melhor. E aqui eu já posso remover já porque... Juntou muita água já aqui. Tem água aqui? Não, tem não. Eles não jogaram água aqui. Não tinha aumentado a prioridade. E a altura aqui... Três de altura? Três de altura é o suficiente. Eu preciso de um... Dois pra bomba. E um pra água. Perfeito. Eles vão remover essa água do caminho. Tá me atrapalhando. A gente vai começar a armazenar todo esse oxigênio aí. Tá? Depois eu vou substituir... É... No interrompedor por válvula. Tá essa válvula aqui. É uma grama. Todas as válvulas aqui são uma grama. Ótimo. Beleza. Começando a diminuir muito o meu oxigênio, né? Como é que tá a alga? 4 toneladas de alga. Mas eu tenho bastante alga pra pegar. Vou colocar mais um desoxigenador. Só pra gastar esse restante de alga aí. E empurrar o oxigênio mais pra baixo. O dióxido de carbono mais pra baixo. Ele tá subindo demais já. Tá vendo? No chuveiro aqui já tá cheio já. Vai começar a atrapalhar a cozinha aqui também. E se o duplicante for bom eu vou pegar. 7 de manuseio. Mas eu já tenho um muito bom de manuseio. Então não preciso. O restante... Meia boca. Vou pegar a semente mesmo. Vou pegar essa... Essa alga aqui. Se eu entrar... Por aqui. Eu pego facinho essa alga. Tá? Essa alga aqui não dura muito, tá? Que essa alga aqui ela é bem pouca alga, tá? Que vem por bloco aqui. Se não me engano o máximo que vem é 150. 150 kg. Então não acredita muito nessa quantidade de alga aqui não. Quando você vê. Você pode se dar muito mal. Abre pra cá. Abre pra cá. Abre pra cá. Pra cá. Pra cá e... Pra cá. O restante é... Aumenta um pouquinho. Vai que vai. Aí beleza. Jogou água aqui. Tá pronto. Então aqui nós temos uma saída... Saída de... Hidrogênio pra cada um. E aqui essa saída... É hidrogênio. Saída de hidrogênio aqui pra cada bomba. Eu não quero... Pare um segundo isso aqui. Eu quero loucura. Vamos lá. Aqui... É assim. E aqui é assim. Depois que eles construíram eu posso fazer isso aqui, ó. Aí ele junta tudo, mas depois tem que cancelar, tá? Se não ele vai trocar o cano aqui. Como é que foi o carvão? Foi pra 6 toneladas. Beleza. Voltou lá então a trabalhar aqui nosso sistema de resfriamento. Tá dando muito certo até o momento. Então aqui a saída do oxigênio. Provavelmente eu faço a outra sala aqui, ó. Provavelmente eu vou fazer outra sala aqui que é pro oxigênio. Vai ser o mesmo esquema dessa daqui. Então a gente vai trabalhar com... Urba de abático. Pode ser de granito mesmo, não tem problema. Agora eu posso juntar. Agora eu posso juntar saídas. Assim. Aqui tem uma ponte. Junta aqui. Se for oxigênio, ele mistura tudo. E do outro lado eu posso fazer a mesma coisa. Eita. Espero que dê certo. Aqui. Aqui. E aqui depois. E aqui depois. Vem pra cá. Parece complicado, mas não é. É bem simples o sistema. Poderia até passar ele por aqui, na verdade. E me permitiria colocar uma ponte aqui pra... Pra conferir de novo se tem hidrogênio ou não. Mas não vai precisar que eu coloco depois outro... Outra válvula aqui, ó. E aí fica por igual. Daí eu quero separar as bombas. Cada uma com seu respectivo cano. Pra não ter problema de entupimento. Porque às vezes pode puxar hidrogênio e oxigênio muito ao mesmo tempo e acaba atrapalhando a bomba. Então eu não quero que pare nem um segundo. Alga. 3,5 toneladas. Tá tranquilo. Dá pra fazer mais um omelete ali com aquele ovo de pacu. Vou até aproveitar e colocar aqui ovo de pacu forever. Como é que tá as profissões? Fazer uma pequena rotação aqui. Pra o pessoal ficar mal acostumado. Felipe vai ser nosso engenheiro, então... Felipe Augusto. Peraí, peão, zelador... Ah, tá. Tá tranquilo. Ganador... Vamos fazer uma rotaçãozinha aqui. Agricultor... Ganador... Pode ser chefe? Pode ser chefe, então. Agricultor. Cimenta coquinho, 71%. Já já vai começar a sair um monte de fruto recheado. Deu uma baixada nos cogumelos porque eu esqueci de plantar a última fileira aqui ó. Mas agora já tá resolvido já. Vou copiar as configurações pra essas outras geladeiras aqui. E aqui a água não vai sair, não vai sair o hidrogênio aqui por causa da quantidade de água. Vai ter que dar uma secada aqui. Mas agora não precisa pensar nisso não. Agora tá tranquilo. Aqui são pontos. Uma ponte aqui, uma ponte aqui. Uma ponte aqui e uma ponte aqui. Aqui, eu não poderia fazer essa bifurcação aqui ó. Ela vai dar uma travadinha. Pra evitar isso, essa ponte deveria estar um pouco mais pra cá. Então esse cano aqui ó. Vou ter que fazer um esqueminha aqui pra acertar esse cano. Ele tem que passar em cima dessa ponte aqui ó. Ser assim. Pra não parar. Porque a bomba nunca vai puxar mais do que 500g de oxigênio. Aqui tá lá embaixo o reservatório. Focando. O que que você tá sufocando? Ó meu filho. Vai respirar. Ih, ficou doidão. Tem que tirar na marra mesmo. Corre, corre. Proibir aqui o acesso. E ali eu vou levar eles pra lá com traje. Tormente. Tormente. Tormente, beleza. Noventa ciclos. Estamos estabilizados. Só precisa organizar agora. Começar logo a fazer a produção de oxigênio. Pra depois a gente começar a mexer com essa outra parte aí da base. Limpar o chão aqui. O airlock já tá feito aqui, tá? Aqui dentro o airlock já tá. Tá tranquilo. Olha lá. O dióxido não sai de lá de dentro. Tá? Essa quantidade baixíssima aqui de dióxido. Eu não preciso nem limpar. Nem limpar. Posso deixar aqui de boa. Não vai me atrapalhar. E vamos começar essa secagem aqui pra... Continuar o processo de... De construção. Pode parar não. Então... Como é que tá o carvão? 14 toneladas. O carvão tá tranquilão. Ainda não posso ter engenheiro, né? Eu preciso construir aqui a parte do... Da logística. Aqui só constrói só se for... Tá vendo o chapéuzinho? Só se for engenheiro mecatrônico. Então não adianta. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui pra gente trabalhar essa parte aqui de cima agora. Eu preciso fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui embaixo. Então... Aqui. São três de altura. Mesmo esquema ali. Então tem um bloquinho aqui. Um bloquinho aqui. Dois aqui. Dois aqui. 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 Bloco a mais aqui. Aí. A gente limpa. Tá bom que já pega mais limo pra levar lá pra baixo. Vou secar aqui logo. Antes que eu esqueça. O arlock aqui já tá feito. Então aqui a gente vai armazenar oxigênio e eu não vou fazer uma estação de hidrogênio, tá? Vou trabalhar só com... É... Com quatro geradores mesmo. Na verdade nem precisa de quatro. Só três seria o suficiente. Vou trabalhar só aqui nessa parte. Só com os cabos mesmo normais, tá? Não vou fazer nada gigantesco não. Talvez eu trabalhe com dois mesmo. É... Eu vou trabalhar com dois e vou atualizar eles. Como eu vou estar com um vulcão de... Estação de energia... Vou acabar gastando tudo meu ferro. Mas tudo bem. Vou fazer uma estação de energia aqui, ó. Vou colocar dois... Geradora hidrogênio. E eu vou minimizar esse aqui. Não vou fazer muito grande não. Que também não tem necessidade. Posso até... Deixa eu ver... Onde eu ponho a bateria. Dá pra pôr a bateria até ali embaixo ali no oxigênio. Não tem problema não. É que se eu pôr a bateria... É! Vou pôr a bateria ali embaixo. Vou só fazer isso aqui de amálgama de ouro. E aqui... Eu ponho a bateria inteligente. E dentro do oxigênio aqui, ó. Vai ter um fiozinho da água aqui no chão. Perfeito. Tudo isso aqui vai ser ligado em um sistema só. E vai sobrar. Tá ótimo. Cuidado aqui, né? Com essa quantidade absurda de germes que tá se formando aqui. Vou só colocar um desodorizador aqui. E um aqui. E um aqui. E um aqui. Pra gente não... Tomar de bobeira aí um... Pulmão de limo à toa. Vou ver o que tem de bom aqui pra gente. Três toneladas de carvão. Quero carvão. Água eu não tô nessa necessidade toda, não. Olha lá. Tá... Tranquilo aqui. Vamos ver como é que tá os frutos. Temperatura... Doze graus. Perfeito, né? Os frutos é... Eles vão até cinco graus, né? A temperatura é de cinco a trinta. Então, tá a temperatura muito boa pra trabalhar com os frutos ali. Caramba, quanta água. Ó, foi mais água do que eu pensava. Tem que descer mais isso aqui. Senão a água fica acima do... Os desodorizadores aí. O desodorizador não funciona. Tô acelerado aqui, ó. Eu vou jogar essa água pra cá, tá? Junto dessa outra aqui, ó. Pra ela resfriar também. Já vai... Vai entrar no processo aí junto aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Trazer ela até aqui. Três aqui. E pronto. Trago ela até aqui. Se conseguir cavar, bem. Se não conseguir... Paciência. Vai ficar preso. Tá doidinho pra ficar preso. Tô espacu aqui, vacilando. Ali, ó. A quantidade de germes aqui, ó. Tá aqui. Rapidinho baixa o... A imunidade dos duplicantes. Aqui pode sair. Já vamos fechar o airlock aqui. Pra o duplicante não ficar vacilando aqui à toa. Cadê? Baseador de garrafa. É, subiu uma... Uma... Uma poeirinha de germe aqui boa, viu? Subiu uma poeirinha de germe boa aqui. Não vai dar pra evitar não. Ele vai pegar pulmão de lima. Aí, começou a sair pimenta coquinho. Agora vai sair fruto... É... Recheado até umas horas. Vão ficar doente e não vão ser poucos, tá? Acho que vai ficar mais de um doente. O Lucas vai pegar de novo pulmão de lima. Complemento vitamínico. Não vai sair nenhum. Perdi lá meu... Meu local lá em cima, lá de... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. É... Deixa eu descer. Vou colocar a barrela aqui dentro. Volto a produzir aqui. Mas esse lugar tá tão ruim. Vou produzir uns lírios aqui, ó. Nessa parte aqui. Nessa altura aqui. Vou abrir aqui, ó. Vou produzir lírios aqui embaixo, aqui ó. Eu vou precisar. Não tem jeito. Os duplicantes toda hora vão ter problema aí. É bom não arriscar, não. Já vai pegar pulmão de lima de novo. Não vai ter como evitar. Ahn... Não, não vai adiantar aqui. Aqui a temperatura é muito... Muito ruim. Tem que aproveitar essa temperatura aqui, ó. Aproveitar essa temperatura aqui. Plantar lírio aqui junto com... Com a pimenta coquinho. Então o ideal é que eu isole aqui. O ideal é que eu isole aqui. E plante aqui. Olha lá. Pegou com mão de lima. Não teve jeito. Construir aqui o... Vaziador de garrafa. Estão trazendo o limo pra cá na prioridade nova. Mesmo assim eles não conseguiram não. Não teve jeito. Quem é o próximo aqui? A Helena. Mas vai demorar ainda pra ela baixar. Fechar logo esse airlock aqui. Não, deixa o desodorizador trabalhar mais um pouco. Estão... Estão limpando bem ali. Deixa ele dar uma trabalhada ali. Juntou muito germe aqui, ó. 60 mil. Caramba! Sacanagem. E ainda juntou com a água poluída aqui. Soltando oxigênio poluído. Ficou uma beleza. Tá ótimo. Tá ótimo, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui. Abrir aqui. Bom, beleza. Por esse episódio a gente fica por aqui. A gente continua daqui no próximo, né? Valeu! E... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo! E aí... Um contor?